Opa! Como é que é, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal! Não vou falar que o canal é somente meu, também o canal é vosso. E agora deixa um também o vosso like aí, porque vocês estão a me pagar. Se vocês não deixaram o like, eu não vou comer. Eu vou te agradecer, mas... Eu não entendi o que ele falou. Hoje, eu tava aqui a navegar pelo YouTube, tava a ver aqui alguns vídeos, e eu me deparei com um canal muito bom, que, por sinal, eu tava já acompanhando, acho que vou reagir a alguns vídeos desse canal, que é o canal do Realidade Completa. Eu vi dois vídeos dele, e eu gostei muito dos vídeos, e um dos vídeos que eu vi é esse aqui. Dando falida, homem não resiste à tentação e corre quilômetros para fazer 100. Que homem é que não correria, né? Vocês sabem, que homem é que não correria? Vídeo aqui no título tem 100, tem muita visualização, e é claro, muita gente viu, 5 mil pessoas viram, e hoje vocês vão ver essa entrevista. Já agora, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, caso vocês querem ver vídeos assim. Ou se você tiver uma ideia, pra mim, fazer vídeos na rua, a entrevistar, conquistar as mulheres daqui, porque eu sou garanhão, vocês sabem, né? Vocês sabem, né? Que eu conquisto bem. Não. Como assim não? Vou te dar uma cantada aí. Vou te dar uma cantada? Não, eu te dar uma cantada pras mulheres que estão assistindo esse vídeo. Que o pai é padero? Não. Então, porque ele vende pão. Então, estás aonde? Estamos aonde quatro. Eu tô no sequela. Tô muito excitada. Já começamos assim? A moça já começa a falar que tá excitada. Moças, que estão assistindo esse vídeo, vou explicar uma coisa. Vocês não podem fazer isso. Nós homens somos sensíveis, com a palavra excitação. Olha, nós saímos às ruas e vamos fazer um quadro super interessante que se chama Dando Falidas. Eu pensei que, tipo, dando falidas, normalmente quando falam de falidas é no Facebook, no WhatsApp. Sim, às vezes as pessoas também lhe dão falidas no WhatsApp. Se vocês não estão entendendo falidas, é tipo, Ah, vou só entrar no Facebook, no teu telefone. É isso aí. Mas a falida que tá se referindo nesse vídeo é falida diferente. Não é de homem que vai dar falida nos seus pertenentes, é isso mesmo. Ela vai ligar o pertenente, vai lhe dar dois minutos pra sair de uma boa distância e pra viver com ele. A brincadeira que ele tá fazendo com um homem, isso não se faz, sério mesmo, isso não se faz. Será que o homem resiste quando uma mulher já tá no ponto? Olha, já temos aqui um número. Tá tudo bem contigo, né? Sim, tá tudo comigo. Ok. Vamos então ligar pra o jovem. Já imaginei, ela falou, ela falou, Ah, não, vamos ligar pro jovem, o moço que tá entrevistado. O jovem do nada é o pai do moço. Quando atender, sabe o que vai te dizer, né? É mesmo, dá falida. Mas na vida real não dá então, hein? Por que que isso nunca funciona comigo? Por que que numa amiga minha, a moça do nada me liga e fala, Olha, quero uma falida. Tá chamada, tá chamada, tá chamada. A minha mente já me fala, Esse vídeo é fake, esse vídeo é fake. Sinceramente, eu esqueci o nome do Dreiv. Eu não sei mais o nome dele, Eu também não falo o nome dele. Eu só vejo, eu consigo ver pegadinhas fake. Não sei se vocês sabem. Mas pode dizer, pode chamar só o primeiro. Só o primeiro nome, pode. Agora ele não gosta de ter casola, ya? Tava ligando o moço e o entrevistado, É que tá mais esse, Que eu tava conseguindo aqui, Não atendeu o telefone, Não tá entendendo. Atendeu, atendeu, atendeu. Alô. Alô. Boa tarde. É a Benilza Jorge. Boa tarde. Desculpa o nome. É Isa. Não, falaste só o nome antes. Isa, Isa! Você pensou que o moço te conhecia? Afinal, não te conhece, Isa! Você tá se humilhando no YouTube! Aí veja mesmo assim, aí veja assim. Tem três nomes. Isa, Benilza, outro nome esqueci. Tá bem. Tô bem, e tu, amor? E aí, eu tava com uns problemas, Por isso é que eu não tava ligar pra ti. E então, estás aonde? Estamos a um quadro. Eu tô aqui, eu tô no sukela. Tô com... Tô muito excitada. Meu Deus, ela falou muito isso. Dá pra filhos até aqui agora? Tô bem séria, meu. Tens dois... Tô a falar bem sério. O Lili, ele até mudou de voz. Estás a falar sério. Homem, homem. Estás a falar sério. Homem, caramba! Tô muito excitada. Já paguei aqui um sítio que é pra ficar. Tô bem preparada pra ti. Tipo, já se faz alguma coisa. Tá preparada pra ele? Eu vou começar a pensar. Tô já também. Tô no sukela. Paguei aqui uma hospedaria. Assim que chegar, eles ligam pra mim. Mas só tens dois minutos. Porque eu só paguei uma hora. Você pagou uma hora, o outro só tem dois minutos. Se calhar, vai demorar dois minutos. Vai demorar trinta segundos. Ele tá falando... Não, não, não. Não, eu não tenho como. Eu até acrescentaria nem reforço a noite toda pra ficarmos. Ele caiu, pô. Eu tô falando, acentaria a noite toda. Tem muito pau. Podes pagar se quiseres a noite toda? Podes pagar? Ajuda a gente falar sério pra mim. Me faz verdadeiro. Fala muito sério, bebê. É que eu já tirei a roupa. Eu tô aqui daqui... Mais tipo se faz. A noite toda a outra não vai cheirar a borracha. Eu não sei porquê de falar isso. Tá dando a cama? Isso parece mais uma simulação, não? Simulação? Por que que eu ligaria pra ti? Isso parece mais uma brincadeira do que uma coisa assim. Não. Na verdade, eu ouvi ter com alguém. Como essa pessoa desconfirmou tudo, tu vai ligar pra ti. Ou seja, você é o gado. Você é o burro. Você é a segunda opção. Se alguém não chegou, vou ter que ligar pra ti. Mas tu tá indo numa hospedaria mesmo? Sim, então eu não hospedaria. Se não quiseres, é pá. Vou ligar pra uma outra pessoa. Eu não gosto de ser a segunda nem a terceira opção. Eu não gosto da pessoa mesmo. Primeiro que ele é a segunda opção. Eu não gosto da ser a segunda nem a terceira. Ah, para! Ah, não! Eu não tô andando sozinho, tô andando com o meu irmão aí. Diz ao teu irmão pra ficar. Ele vai vir fazer o quê? Não tem lógica. Ele quer fazer uma suruba aí. Ele quer fazer uma suruba. Eu também não aceitaria. Eu sou homem, mas tipo... Já tá me convidado? Eu vou te convidar mais também. Que viadão bonito! Esse número não é teu, então se calhar todos acompanham a pessoa dançando. Não dá a ver que esse é o número diferente dos outros. É da hospedaria? É o telefone fixo? 30 é muito, amor. 5? Eu tô no zango, baby. Não tô no setelo. Vem, tô a esperar de ti. Vem. Peraí, então se chama amor. Agora a minha pergunta é a seguinte. Namoram ou não? Porque se namoram... Eu não sei se vocês lembram. Mas ela disse que tava à espera de alguém, mas esse alguém não chegou. Na verdade eu vim ter com alguém. Como essa pessoa desconfirmou tudo, tu a ligar pra ti. Ou seja, se eles namoram, ele é burro ou ele é corno. Por quê? Ou tá a pensar com o pau ou não sei. Vem ou não? Que é pra eu não ficar aqui à tua espera à toa. Eu venho. Se eu não quero o que você tem, me deixa ver aí à toa. Não, vem. Já tô toda nua. Tô rolando. Quero 5. Consegues? Malhar o 5 é muito. Eu tava lá... Eu não sei porquê que tô a rir. Eu nem chego num... Um nem chega. Tá bem, então. Vamos passar noite juntos. É só pagar antes mais. Talvez. Tchau, beijo. Eu acho que qualquer um cairia. Ou talvez não. Depende muito se você conhece muito bem a tua amiga. Você vai ver se tá brincando ou não tá. Ou se calhar são aqueles amigos que ficam. Não tenho essa amizade ainda, mas enfim. Não tô a pedir nada. Não tô a pedir nada. Mas se alguém aí quiser, eu tô aqui. Agora vamos ligar. Mas vai desconfirmar. Vai dizer não, ué. É, só não vai brincar contigo nunca mais. Mas porra, vou te ligar daqui a pouco, tá vendo? Esse entrevistador vai no inferno, jura? Isso é brincar com o pau da pessoa. Isso é brincar com os sentimentos do homem. O outro já não tá fazendo nada. Alô? Alô? Trinta minutos é muito. Acho que já não vai a tempo, já. Se você já tá pra brincar, meu. Ele queria. Mas não tá pra brincar. Eu não tava brincar. É que eu queria mesmo tanto. Mas a hora tá pra sair. Só é uma hora. Não posso mais ficar aqui, então. Beijo. Depois ligo. Tchau. Ah, meu Deus. Ele falou, vou ligar de volta. Ele tava ansioso pra realmente ver. Meu. Ele enviou mensagem. Filha, estou a conduzir. E por você, eu vou voando. Meu Deus. Mas por mais que eu acelerou, não tenho como chegar em menos. Esse miúdo não sabe escrever. Menos se escreve assim. Toma banho enquanto eu chego. Vou fazer valer a pena. Vou dar-te o melhor jeito da sua vida. Confirma-me. Agora eu fiquei triste por ele. Tipo, pra quê, moça? Essa moça é líder máxima. Eu também acho que ela é líder máxima. A Build, faça mais vídeos dessa cena, bro. Amei. Eu também gostei. Muito, muito, muito. E eu gostaria realmente que tivesse mais vídeos assim. Gostaria mesmo. Essa caçulha é habilidosa antiga. Bringam bem. Eu não cairia em algo assim. A madrinha era óbvia. Eu não sei. Talvez cairias. Ou talvez não. Você está a falar isso. Ponto. Não tem a exploração da pessoa. O camarada só queria molhar o bicho. Assim saiu mesmo do Zango 4 até não sei o que. Ele depois me brincar. Tem outro vídeo no canal dele que é esse aqui. Angolanas revelam como descobriram sexo e quantas vezes fazem por semana. Eu não sei. Ou não faço por semana. Ou nem faço há meses, mas enfim. Olá, estás bem? Bem, obrigada. Já viste o microfone? Combinou com a roupa, estás bem, né? Ele é CG mal das conquistas. É porque nunca me viu. Câmara normal, YouTube. Como é que você se apercebeu a sexual de sexo? Quem te mostrou? Eu aprendi sozinha. Eu vi nas redes sociais. Não, espera aí. Você não é assim. Esse habilidoso no x, assim está perguntando a outra que ele mostrou. Assim, eu não estou a entender. É para ela responder que me mostrou, meu pai. Então, a antiga que viste nas redes sociais e aprendeste. Aprendeste como viste o quê? O que é que você viu? Que de certa forma olhaste e a sexual de sexo é assim. Eu não sei explicar. Não tens que explicar. Só estamos nós. Ele falou só estamos nós, mas lá atrás tem mais pessoas. Não tem que... O que é que eu vi, também me apercebi que eu tinha que fazer e... Fazes muito, não? Não. Não, estamos nós aqui. É só três pessoas que vão ver. Ele também é esperto. Três pessoas vão ver. Quantas pessoas viram? Três mil pessoas realmente viram. Esse vídeo normal? Fazes muito? Fazes. Essa semana, vocês quantas vezes? Essa semana ainda não fiz. Mas numa semana, quantas vezes? Ela está ansiosa para realmente revelar que faz dez vezes numa semana. Coisas que as pessoas têm que fazer. Acho que três vezes por semana. Três vezes por semana. Ok. Descobriste... Mordeu o lábio. Ou seja, ela já está... A build, já está. Ok. Descobriste como? Quem te ensinou? Fazes por quê? Porque gostou. Mas gostas por quê? O que é que tem? É bom. Explica então o que é bom naquilo. Mas onde é que o entrevistado quer chegar? Não tem entender? Aquela conexão, aquela atração e tal. E eu estou falando contigo, estou reparando na tua boca. Eu tenho que imaginar você. Mas peraí, peraí. Uma situação. Imaginemos que teu namorado tem problemas de dar precocia. Sabe o que é precocia? Ejaculação precoce. Eu não gostei. Esse está falando sobre mim. Jura mesmo. Isso é indireita sobre mim. Eu tenho uma ejaculação precoce. Eu não demoro dois segundos. Um minuto já está. Ela só sentou. Pá! E eu também já. Pá! Acontece assim. Dois minutos ou um minuto ele se vem. Qual é a sua posição aí? O que é que você diz? Como é que você gera a situação? Vou vir. Vou me rir. Não vou me rir dali. Vou me rir da situação, né? Essa moça também vai me rir mais assim. Eu estou falando vai me rir. Tipo, ela está falando de mim. Porra! Vou tentar ficar calma. Vou tentar ficar tranquila. Não, imagina. Estamos aqui, né? Eu sou teu namorado, não sei o que e tal. Já, já gozei. O que é que você vai fazer? Epa! Pronto, vou rir. Só vai rir. Só vai rir. E eu estou à vontade. Pegue as um objeto. Então assim, vocês não estão na cama. Do nada, outro já pulou. A moça só está assim. É isso. Ela vai rir porque o outro já pulou cedo. Por que ela não apresenta o negócio que o Kilibila está vendendo? Por que ela não apresenta isso? Porque já vendem, já vendem. Não, não, não. Vou morrer, vou tomar banho, vou vestir. Vestir. Quanto tempo é que você acha que o ser humano deve transar por semana? É pelo menos 10 vezes por semana. 10! Falou 10! 3 vezes por semana. Tras a falar na minha vida mesmo, tamanha. Eu nem uma, tô seguindo. 10! Sua experiência nesse caso? Uhum. Essa semana já? Isso é normal, toda a gente faz. O que tá vendo aí também faz. Já? Já. Foi ontem, né? Não. É verdade, o mulete só gostou de um. Porra, como assim o mulete só gostou de um? Tá a dizer vocês, só gostou de um. Só gostou de um homem, não. Tá a dizer, dá uma vez. Não, não, não. Gostas de quanto? Duas. Duas? Duas. Duas que tem que demorar, né? Sinceramente, eu tô a aprender aqui. Eu tô a aprender. Vocês estão a pensar que eu tô a fazer minhas piadas aqui, mas eu tô realmente a me rever. Na minha mente, eu tô a chorar porque eu nenhuma faço. Como é que eu vou fazer duas se nenhuma tô a chegar? Como é que eu vou fazer duas? Essa risada tá me irritar. Peraí, mão tá atrás? Quer dizer, mão. A mão, não. Mão. Não, não. Tá bom, né? Essa risada, essa risada. Essa risada. É só um casal? Não. Como é que você descobriu o sexo? Não, mas se também não são um casal, como é que você tá pegajando a cintura da outra se não são um casal? Ouvindo pelas suas. Mas ouviste o quê? Ouvir falar sobre sexo, sobre ter relações sexuais. Mas ouviste por quê? Ouvir por quê? Ele já tá a rir, tá a rir por quê? É tipo se comer, tipo se comer. Ela, desculpa. Ficou uma conversa normal. E depois de você ouvir, o que é que fizeste? Fiquei curiosa. E na curiosidade, o que é que deu? Fui experimentar. E como é que experimentaste? Fazer relações sexuais. Mas como? Bem. Mas dizeste por quê? Porque achei interessante. E quantas vezes é que as pessoas têm que fazer durante a semana? Três vezes. Essa semana tá acabado, fiz as quantas? Nenhuma. Ele dói. Pô, irmão, só tá aí também já estás a brincar. Como assim você fez nenhuma? Como assim você tá comigo? Como assim você também tá no meu lugar? Não, eu não fiz nenhuma também. Não é necessário mentir. É só nós, hein? Bro, como é que é? E aí, avô? Mas me diz uma coisa, tu... Esse tem cara de que vai mentir, vai falar que eu fiz dez vezes. Descobriste o sexo como? Pá, ouvindo pelas pessoas, é internet, né? É ser um grande punha-teronha, ele vira o sexo. O mundo intelectual, bem dizer. O quê? Que mundo intelectual? X vídeo. Gente triste, tipo, mãe, tu dá telefone, você vai amusar xx, é, 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 é. E pesquisa o mamão. É pá, não sei o que que acontece. Normalmente eu mesmo sou assim. Quando tô com o telefone, é meia-noite, é pá, é xx. Ele tá no meu lugar. Eu não sei o que que se passa às meia-noite. Sempre que batemos zero horas, o cérebro fala, vai, vai trabalhar, vai trabalhar. Vocês entendem? Vocês me entendem, homem? Sou o Brasil. E você não vê só o vídeo, né? É, são muitos. Um é pouco. Uns 15. O quê? Esse tá a zerar, esse tá a zerar. Só que não vai me superar, porque eu acabei a sair brasileirinhas. Eu também tenho que fazer minha melatona. Só depois aí que sai aquele líquido. Depois de 15 vídeos, você sai. Esse então faz tipo quantos minutos? E esses canais do que ver um programa de televisão normal? É, prefiro ver os canais de pornôs. Se ele é sincero, eu vou ser amigo desse. Qual o nome dele? Ok. Mas me diz uma coisa, descobriste por quê? Ah, pá, curiosidade das pessoas, porque as pessoas falam. E por quê? Tudo foi inteiro sequência. Esse tem a minha cara, ajuda-me. Esse tem a minha cara. Mas gostas? É, gosto, gosto. E faz isso por quê, mano? Porque gosto. Mas qual é o gosto que tá aí, mano? Pô, que é uma sensação incrível. É algo inestimplicável, eu acho. Trocarias agora o prazer do sexo por aí 50 mil guanzas? Não. Eu queira isso, não. 50 mil guanzas eu consigo em menos de dois, três dias. Milionário. Consegue assim do nada. Milionário. 50 mil guanzas é um valor que hoje em dia no estalar de dedo acaba. Quanto é que você gasta durante a semana? Olha aí. Na semana? Não sei, acho que mais de 50 mil guanzas. Isso é tipo tão me mentir já, hein? Trabalham ou só estudam? Sou mais verde? Sim, sou. Na boca ou...? Não, sou na boca. Meu, como é que você já fez sexo e vigia na boca? Como? E o boquete? Eu não queria falar isso. Me diz uma coisa. O que é que não pode faltar durante uma relação sexual? A posição de quatro. A pessoa já queria falar o amor, carinho, os olhares. A posição de quatro é o que ele falou? Cumplicidade. Cumplicidade? Nós já estamos naquele momento. Ah, mas não fala a palavra, é difícil. Nós estamos aqui no bairro, não vale a cumplicidade, mano. A pessoa é que não está entendendo, mano. Sim, não, não sei. Acho que deve... O que é que acha? Mas eles estão se olhando, tipo, fizeram alguma coisa. Alguma coisa eles fizeram. Não sei. Já se envolveram com amigos? Eu já. Eu disse amigos. Amigas. Ele é gay! Me apanharam. Ele já se envolver com amigos, é normal. Eu gostaria também de se envolver com um amigo meu. Eu disse amiga, né? Amigo. Eu disse amigo. Não, eu nunca. Eu pensei que é gay, mano. É, nada, gente. E para aquele que só consegue mesmo dois, um minuto é suficiente? Normal. Olha, tem um jovem que diz assim, meu pepito, minhas regras. Se uma vez acabou, acabou. O que é que você acha? Acho errado. Por que é que é errado? Porque não, não tenho que saber acontecer uma vez. Mas é dele, é regressão dele também. Não dá a ver, né? Nada a ver? Nada. E como é que você faz? Eu vou para Luanda, vou ter que encontrar essa moça. Só preciso conversar com ela. Não que eu queira, tipo... Mas eu preciso conversar. Para poder acordar, já que ele não quer mais. Regressão dele, ele já não quer. Como é que você faz para reativar? A excitando ele. Sim, mas eu não sei. Tipo, provocando e... E as crianças mesmo querem ouvir também. Não, foi, foi, foi. Olha, perdão, já foi, foi. Olha, tem uma regra que diz que... Olha, meu pepito, minhas regras. Se ele não quiser levantar depois de uma, acabou e tudo fica por aí. O que é que você acha disso? Não, se ele não satisfazer, ele não levantar. O que você já fez? Fizeste uma, para ti estar numa, tem dia, queres ir embora? Não, eu não sou desse tipo, mano. Não necessário, não somos nós, mano. Eu sou do tipo que bate, 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 até eu ver que o pito... É sim, sinceramente. Eu acho que já estou a pensar que está a brincar. Está a brincar. Ele assim já é o mal. Ele assim já é o ator da Brasa. Vamos te apoiar, mano. É só não parar de trabalhar. Continua, continua assim. Sinceramente, o canal dele é interessante. A mão e os dedos também me atraem. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu gostei muito de gravar esse vídeo. Eu sempre acho engraçado esse tipo de vídeo. Sinceramente, acho muito engraçado. Deixa um bom seu like aqui no canal de verificações. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Quero mandar um abraço para o Brasil. Quero mandar um abraço para Portugal. Quero mandar um abraço para Angola. Para Santo Meio Príncipe. Até amanhã. E falou. Tchau.